Você me pular, ó, eu tô falando, hein? Pode brincar à vontade aí, vai, brinca com o seu amigo lá, não vem me pular, não. Não gosta de cachorro, me pula, rapaz. Ah, é, criança. Ah, isso não estrapalha peixe, não. O quê, rapaz? Isso é um mito. Ó, isso estrapalha peixe. Por isso que é, rapaz, para com isso, não pare de eu, hein? Tá me estranhando, rapaz. Ó, a safaria lá embaixo. Daqui a pouco vai começar aqui. Ah, não, acho que essa era a cura, sei lá. Pequenininho, né? Você não me pula, não, sujeito. Rapaz, mas os pintinhos estão na felicidade, catando bichinho aí no meio desse... O quê? Será? Se pequena, né? E aí, rapaz, eu vou ter que fazer um menor.